Amados e queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor para todos que estão conosco nesta manhã, neste momento tão maravilhoso, tão lindo, tão gratificante, que estamos na comunhão com todos vocês. Estamos juntos para mais uma meditação da palavra de Deus e orar ao Senhor nosso Deus, ao teu favor. A minha meditação nesta manhã é no Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amado, é lindo, maravilhoso e gratificante conhecer um Deus que tem poder para o abençoar. Um Deus forte, um Deus vivo, um Deus que realiza milagre, um Deus que faz maravilha, um Deus que neste momento está aí presente. Aonde você está, amado? Deus está contigo. Deus tudo vê. Deus tudo contempla. E neste momento, querido irmão, está te vendo. Ele está olhando para você. Ele está olhando para você. Ele está vendo a sua situação, o que você está passando, o que você está pedindo. Ele tem contemplado a tua luta, teus problemas. Ele tem contemplado. E Ele é fiel. Quero convidar você a apresentar teus problemas nas mãos dEle, porque Ele é fiel. para o abençoar. Mas antes de eu apresentar a Deus a tua vida, quero pedir a você, que ainda não é inscrito neste canal, que se inscreva. Peço a você, querido, deixa o teu like. Deixa o teu like nos nossos vídeos. Veja que tem pessoas que estão assistindo os vídeos, mas não estão deixando o like. Nos ajuda com o teu like. Nos ajuda com o teu joinha. Para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas. Não custa nada. É só você clicar no joinha. Eu quero neste momento orar por você. Apresentar a tua vida nas mãos de Deus. Como está a tua vida? Ah, companheira, minha vida está uma miséria. Minha vida está uma loucura. Olha, Jesus Cristo, Ele tem poder para te abençoar. Ele é fiel. Você já ouviu eu dizer no início do vídeo, Ele é fiel. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Orar, querido, é falar com Deus. Orar é apresentar a tua vida nas mãos do Senhor. Amantíssimo Deus, Pai de misericórdia. Ó Deus, todo poder está nas tuas mãos, Senhor. Eu venho neste momento de suplicar, te agradecer, te louvar, bem dizer, teu santo nome. Pedi a tua infinita misericórdia, Pai. Graças eu te dou, Senhor. Muitas graças, Pai, por esta oportunidade de estar na tua presença em oração. Só temos que te agradecer, meu Deus, como o Senhor é lindo, Pai. Como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é um Deus rico em misericórdia. Recebe agora nossas orações. Toma posse, meu Deus, do nosso expedito. Pai poderoso, te louvamos. Pai altíssimo, te adoramos. Ó Deus amado, recebe aí, Senhor, os nossos pedidos. Recebe aí a minha oração. A oração desta mãe que parou para orar comigo nesta manhã. Pai poderoso, vai o abençoando. Pai soberano, vai dando graça, Senhor. Daí a vitória, toma nas tuas mãos. Todo poder está nas tuas mãos. E o abençoa, meu Deus. E o abençoa, meu Pai. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amado. Fique com Deus, fique na paz do Senhor. Tome posse e recebe de Deus o milagre para a tua vida. Amém?